A gente acredita, a gente confia em quem vai trabalhar por nós o tempo todo, todo dia É pra crescer, é pra mudar, é quarenta e cinco, é Márcio Bittar É pra crescer, é pra mudar, é quarenta e cinco, é Márcio Bittar É pra mudar, governador é Márcio Bittar É pra mudar, governador é Márcio Bittar